Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais vídeo aqui para vocês de Fortnite E cruzado hoje falando aqui de notícias sobre a Jetpack, a polêmica mochila jato aí Que ela foi lançada, entre aspas, porque não foi lançada, foi divulgada aí no jogo Ainda na temporada 3, tá ligado? Faz já um bom tempo aí que a Jetpack apareceu na aba de notícias do Fortnite Battle Royale Falando que ia ser lançada no jogo em breve Só que nunca chegou esse breve, né? Tipo, ela nunca foi lançada desde então Porque Epic Games teve alguns probleminhas na fase de testes aí com a Jetpack E eles acabaram adiando essa data de lançamento dela E um usuário no Twitter aí chamado FNBRLeaks Ele publicou ontem no seu Twitter que a Jetpack seria lançada no Fortnite Battle Royale Antes ou durante a semana 5 aí dessa temporada Ou seja, daqui duas semanas Ah, como é que ele sabe disso? Ele divulgou duas imagens, mano, que retratam muito bem porque a Jetpack será lançada durante ou antes até da semana 5 aí dessa temporada Como vocês podem ver nessa imagem, eu achei muito interessante dar uma analisada dessa imagem aqui nos arquivos do jogo Como vocês podem ver lá em cima, ele tá na aba escrito o seguinte Aí no canto direito tem o texto decodificado, né? Porque, tipo, tem um monte de código ali louco E no lado tem o texto decodificado E a parte que está sublinhada em azul Vocês podem ver nitidamente que está escrito o seguinte Ou seja, terá uma missão na quinta semana aí do Fortnite Battle Royale Que você terá de usar uma Jetpack Tá ligado que já teve várias missões pra você usar arbusto Usar fortátil E essa missão para você usar uma Jetpack E dando mais uma analisada nessa imagem Eu achei bem interessante olhar também os textos Que tá acima, né? Dessa parte marcada em azul Como vocês podem ver logo acima, tipo, dessa parada aí do Jetpack Está escrito o seguinte Quash BA, como se fosse uma missão também da semana 5 Underline Spray Underline Specific Targets Ou seja, você terá que pichar, né? Usar seu spray num alvo específico, sabe? E isso faz total sentido, mano Porque vocês estão ligados que na temporada 4 agora Tem essa parada de spray, né? Que antigamente não tinha E faz total sentido ter uma missão de você usar o spray em certos alvos Eu achei muito interessante essa parada que ele encontrou Dentro dos arquivos do jogo E isso é da semana 5, não é da 4 A gente está na semana 3 Ou seja, a semana 5 é só daqui duas semanas, ok? E eu achei muito da hora, tipo, ficar analisando ali as missões As possíveis missões, né? Porque lembrando que não é nada oficial no jogo Mas tudo que é encontrado aí dentro dos arquivos do game, né? É bom sempre dar uma analisada Principalmente essa aqui de missão Eu achei muito da hora o que ele achou, né? E não foi só isso Ele também encontrou um outro modo de jogo Por tempo limitado Que se chamaria Close Encounters Que traduzindo significa Encontros íntimos, né? Digamos assim E na descrição desse novo modo de jogo por tempo limitado Entre aspas, né? Porque não é nada oficial Ele encontrou a seguinte descrição Se você encontrar uma jetpack Toque duas vezes no botão de salto para decolar Mantenha o botão pressionado para aplicar o impulso Certifique-se de pousar antes de ficar sem combustível Ou seja, essa jetpack teria combustível, tá ligado? Você teria que procurar encontrar combustível para usá-la Isso que eu achei bem interessante E também está escrito que seria um novo modo de jogo Somente com jetpack e shotguns, né? Então seria uma parada de você ficar trocando tiro de 12 no ar, né? Com a jetpack e tudo mais, mano E essa parada da jetpack já está há muito tempo sem ser falada Já foi um bom tempo, né? Que eles falaram que ia ser lançada a jetpack E nunca foi, né? E agora eles voltaram aqui Encontraram paradas da jetpack dentro dos arquivos do jogo E isso achei muito interessante Porque uma hora ou outra eles vão ter que lançar jetpack, tá ligado? Ela ficou muito tempo já, tipo, parada lá Não sei o que aconteceu Então, mano, é muito provável que ela seja lançada em breve, mano Não só porque eles encontraram isso aqui dentro dos arquivos do jogo Também, né? Principalmente por causa disso Mas sim porque, tipo assim, já faz um bom tempo, né? Que eles falaram que ela ia entrar no jogo E depois nunca mais falaram nada Então provavelmente eles consertaram os erros que ela estava tendo nos testes E ela está pronta já para ser lançada no joguinho, né? E ela foi muito criticada antigamente, né? Quando eles falaram que ia ser lançada Por muitos usuários falando que Ah, a jetpack iria fugir aí do tema do Fortnite Não iria dar certo no jogo E tudo mais Comente aí sua opinião a respeito da jetpack Se você acha que vai ser uma parada boa para o jogo Ou se vai ser ruim, não vai ajudar em nada Vai só estragar o game Enfim, dê sua opinião, beleza? Que eu vou ficar muito feliz em ler E lembrando também que não foi somente esse usuário Chamado FNBRLeaks Que divulgou, né? A parada da jetpack Aquele usuário chamado 2epicbudds, né? Que ele é bem famoso aí por divulgar Essas paradas aí dentro dos arquivos do jogo Ele também publicou no seu Twitter ontem Que a jetpack vai vir no Fortnite em breve Essa ou na próxima semana Ele colocou mais detalhes em breve Então, tipo, são várias pessoas que estão encontrando Paradas da jetpack dentro dos arquivos do jogo Então, deixa muito claro que ela poderá sim Chegar em breve no Fortnite Battle Royale, beleza? Enfim, mano, se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Eu também irei deixar aí o link, né? Dessa parada da jetpack na descrição Caso você queira conferir mais a fundo, ok? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!